Jesus passa pela minha casa, é necessário Faz da minha casa, Sã Maria É necessário passar por aqui, passa pela minha casa Faz da minha casa, Sã Maria Senhor como tu me pedes de viver, eu sendo tu um judeu Como que tu me falas também, que me dás a água viva Senhor como tu me pedes de viver, eu sendo tu um judeu Como que tu me falas também, que me dás a água viva Eu quero a fonte, chega de cantar Eu quero a fonte, chega de cantar Eu quero a fonte que é Jesus Porque ele é a fonte dos que clamam Muito bem amados, queridos de Deus Este hino que estávamos ouvindo é fonte dos que clamam Da nossa amada e querida irmã Gracielina Ela é cabo-verdiana, mas mora na Suíça E nós queremos trazer uma palavra para você Mas antes queremos dar o nosso bom dia, a paz do Senhor Para Jesus abençoar a sua vida, a sua família Pedir a você que se inscreva aqui no canal Hoje é dia do fonte dos que clamam com a pastora Jossanete Quer vir para cá amor? Fonte dos que clamam com a pastora Jossanete E nós queremos convidar você, convidar sua família Para assistir o fonte dos que clamam com a pastora Jossanete Com a Adriana Carina, que vai estar logo mais com vocês aqui Pode vir amor, agora venha Pode vir, senta aqui um pouquinho Pode sentar aqui Fonte dos que clamam logo mais A partir da... logo depois do Jesus é lindo com a pastora Ângela Berti Aqui na rádio e TV Pão da Vida Com a pastora Jossanete A missionária Adriana Carina Vamos trazer a pastora Pai do Senhor, pastora Pai do Senhor, pastor Pai do Senhor, povo lindo E que todos que estão aí já nos acompanhando nesse dia Quer dizer que Deus é maravilhoso E tenha um bom dia bem especial para as nossas ovelhinhas Que o nosso Deus seja a nossa maior alegria Que é obedecer e caminhar e escolher um dia assim Bem gostoso E logo mais, como o pastor já falou Fonte dos que clamam Beber dessa fonte inesgotável Um bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, pastor Bom dia, nós temos uma palavra aqui para a pastora Jossanete Trazer para os irmãos E nessa palavra nós vamos trazer uma mensagem de Deus para a sua vida Talvez esse seja o dia que você esteja esperando para ouvir uma palavra de fé Uma palavra de encorajamento Uma palavra da parte de Deus para a sua vida, né Porque tem dias que nós falamos assim Deus, me socorre Chega com a palavra no meu coração Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8 Pastora Jossanete vai ler aqui Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola Para mostrar-lhe que eles deviam orar Sempre e nunca desanimar Ele disse Em certa cidade havia um juiz Que não temia Deus Nem se importava com os homens E havia naquela cidade Uma viúva que se dirigia continuamente a ele Suplicando-lhe Faça-lhe justiça contra o meu adversário Por algum tempo ele se recusou Mas finalmente disse a si mesmo Embora eu não tema a Deus E nem me importe com os homens Esta viúva está me aborrecendo Vou lhe fazê-lhe justiça Para que ela não venha mais me importunar E o Senhor continuou Ouça o que diz o juiz injusto Acaso Deus não fará justiça Aos seus escolhidos Que clamam a ele dia e noite Continuará fazendo A os esperar Eu digo a vocês E ele lhe fará justiça Justiça depressa Contudo quando o filho do homem Vier encontrar a fé na terra A palavra de Deus aqui Jesus está dizendo que havia uma viúva Que buscava que o juiz julgasse a causa dela E aquele juiz não temia a Deus Quando a palavra diz não temia a Deus É uma forma figurativa de dizer Que ele não tinha amor no coração Mas mesmo ele não tendo amor no coração Por ela tanto insistir Ele resolveu atendê-la E julgar a causa dela E aqui Jesus está dizendo E Deus Que é cheio de amor Que é justo Não responderia as suas orações Não atendia os seus pedidos Aleluia Não julgaria a sua causa Ele está dizendo para não desanimar Porque na caminhada da vida Pastora Muitas vezes a gente desanima de orar É verdade Tem pessoas que oram Oram depois e diz Ah Não pode orar não Mas vamos Não está acontecendo nada Às vezes O milagre está tão perto de acontecer A bênção está tão perto de chegar A vitória está tão perto De ser declarada por Deus E você abandona a causa Aí entristece o coração de Deus Por quê? Porque sem fé É impossível agradar a Deus É verdade Então essa palavra aqui É uma palavra para incentivar os irmãos Para não pararem de orar Não pararem de buscar a Deus Porque a palavra de Deus Ela vai nos dizer isso em vários momentos Jesus não falou somente isso não Olha o que é que ele diz aqui Mateus 21, 22 Que tudo o que pedirem em oração Se crerem vocês receberão Tudo o que vocês pedirem A palavra está dizendo Que não é algumas coisas É tudo Tudo Agora Mateus 7, 7, 8 Peçam e será dado Busquem e encontrarão Batam e a porta será aberta Pois tudo o que pede recebe E o que busca encontrará E aquele que bate a porta será aberta A palavra está dizendo sabe o quê? Se você busca Você vai receber A palavra está nos incentivando A não pararmos de buscar a Deus E ainda em Mateus 7 Olha a comparação que Deus faz aqui Se vocês apesar de serem maus Saibam dar boas coisas aos seus filhos Quanto mais o Pai de vocês Que está no céu Dará coisas boas Aos que pedirem Ele está dizendo assim Vocês sendo maus Não sendo tão bom quanto Deus é Sabe dar coisas boas aos seus filhos Imagine agora Deus Na sua infinita bondade Hoje a nossa mensagem Antes da oração É para dizer a você assim Não se canse de orar Não se canse de esperar Continue acreditando Porque o nosso Deus É Deus de providência É verdade É Deus que vai buscar Todas as formas Para abençoar a sua vida Porque o nosso Deus É Deus forte É Deus longânimo É Deus que tem abençoado o seu povo E nós queremos dizer para você Meu amado irmão Minha querida irmã O que foi que Jesus disse Bata E a porta se abrirá Peça E recebereis Aleluia Quando ele fala do juiz inico Que aquela viúva incomodava o juiz Ele está dizendo Que não pare de orar Tem até pessoas que pensam Que por muito orarem Estão incomodando a Deus Não, não estão incomodando Estão agradando Deus O que ele mais gosta É de que nós venhamos a buscá-lo Para recebermos as suas bênçãos É que nós venhamos Esperar o tempo de preparação de Deus Para entregar a nossa bênção É isso que a palavra nos ensina Verdade Amém meus amados Nós vamos fazer uma oração agora E nessa oração Nós vamos dizer para Deus Que nós estamos aqui Para receber dele Vamos dizer maravilhoso Pai Santo e eterno Deus Senhor nós estamos Debaixo da tua potentosa mão Pai querido Deus amado Louvamos o teu nome Pedimos em nome de Jesus Cristo Que a tua mão poderosa Esteja estendida Para nos abençoar Em todas as caminhadas da vida Deus Nós sabemos que essa mensagem Vai de encontro a corações Que estão desesperançados Corações meu Pai querido Meu Deus amado Que estão esperando receber do Senhor E nós queremos aqui Na ousadia do Espírito Santo Fazer a oração do Rei Davi Aleluia Pedindo que o Senhor Se apresse Deus A atender Senhor O coração dos teus filhos e filhas Que tem buscado a tua face Para estarem na tua presença Oh Paisinho querido Deus amado Abençoa teus filhos e filhas Deus Atendendo a oração A súplica Tu sabes Deus Que tem irmãs e irmãos Que realmente estão precisando Da tua misericórdia Do milagre urgente E eu peço em nome de Jesus Cristo Que a tua mão potentosa Esteja liberando o Senhor A vitória e o milagre Para teus filhos e filhas Pai Abençoa meu Pai Com grande poder e glória O teu povo Porque grande é o teu amor A tua misericórdia A tua bondade Não para de abençoar O teu povo Deus Abençoa poderosamente Teus filhos e filhas Cura suas enfermidades Enche seus celeiros Socorre as famílias Os filhos Deus Abre a porta de emprego Para abençoar as famílias Melhora o rendimento Das famílias Dos pequenos Médios comerciantes Dos grandes comerciantes Que precisa aumentar As suas vendas Deus Estende a tua mão santa E os abençoa meu Pai Poderosamente No nome de Jesus Cristo Nós pedimos Deus E agradecemos Nos prostrando Diante dos teus pés Porque sabemos Que o nosso socorro Vem dos céus Vem daquele que fez Os céus e a terra Daquele que tem Todo poder Toda honra E toda glória Para socorrer O teu povo Escuta Pai querido A nossa oração E estente a tua mão Decretando a vitória Do teu povo É isso que nós pedimos E agradecemos E agradecemos No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Jesus Muito bem amados Abençoe O Espírito Santo